Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. E aí, tem chocolate de plantão aí do outro lado da tela? Se tem, vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês cada delícia. Então, você como eu, que é um chocolatron, tem amor por chocolate. Pode ser chocolate em forma de barra, em bombonzinhos, em biscoitos de chocolate, sorvete de chocolate, enfim. Tem chocolate? É com a gente mesmo. Vou mostrar pra vocês umas delícias aqui. E, assim, é muito difícil largar esse vício do chocolate, mas é um vício gostoso. Vamos falar a verdade, né? Nós, chocolatras, sabemos o quanto é bom comer um chocolate. Ai, que delícia! Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu tenho de chocolate aqui em casa, nesse momento. Ai, ai, só de falar minha boca fica cheia de água. Primeiro eu vou mostrar essa caixinha de bombonz, que todo mundo conhece, né? Hum, só de pegar o cheirinho tá maravilhoso. Comprei ela hoje, ó, já, pode ver que já foi bastante ir embora. Ai, gente, falar com vocês já dá vontade. Qual a preferida de vocês dessa caixa aqui? Serenata. Ai, que delícia! Esse crocante aqui, isso aqui é bom demais. Crocante. Hum, batom. Batom também é uma delícia. Ah, é tudo muito bom. Esse aqui, o Pereta. Chocolate branco. Hum, gosto de todos, gente. Até esse de banana aqui, tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Uma delícia. Ai, ai. Esse aqui, de coco. Hum, dá vontade de comer tudo. Bem, esse aqui é da garoto. Vou mostrar pra vocês um que eu amo de paixão também. Gente, isso aqui. Talento. Talento. Esse é o meu preferido. Tem talento de várias cores, né? Meu preferido é esse aqui. Ele lembra muito o Ferreiro Rocher. Claro, o Ferreiro Rocher é o top dos tops dos tops. A minha paixão de chocolate é o Ferreiro Rocher. Mas esse aqui, ele lembra bastante o gosto delicioso que o Ferreiro Rocher tem. Então, amo de paixão. Hoje mesmo, já vou abrir, já vou comer um pedação disso aqui, porque eu amo de paixão. Outra coisa que eu gosto também, que é de chocolate, é o da NET. Ai, gente. Só que eu não gosto de comer ele assim, só botar na geladeira, não. Eu boto ele sempre um pouquinho no freezer. Eu gosto de comer ele de colher, mas ele já mais... Quase virou no sorvete de chocolate, sem deixar ficar duro, mas bem, bem firme. Amo o da NET de chocolate preto. Tem um branquinho, eu prefiro esse aqui. Minha paixão é realmente por chocolate preto. Amo de paixão. Outras coisas que eu também gosto, esses palitinhos aqui de chocolate. Gente, isso é muito bom. Ai, impossível comer um só. Quando eu pego um, eu vou fazer um negócio desse de uma vez só. Betona. E assim, de repente, quando você vê, você já se descobre um verdadeiro chocolate. É do nada. Você começa a comer um pedacinho de chocolate, não liga muito, daqui a pouco você vai comer um outro. Daqui a pouco você vê, você tá precisando de chocolate. Eu amo chocolate. E assim, essa caixa de bombom aqui, ela é tudo, tudo de bom. Amo de paixão. Não tem nada. Tá vazia porque eu acabei com essa caixa ontem. Ela durou só dois dias. Ai, que delícia. Eu amo isso aqui. Meu preferido? Ah, meu preferido é o Charles. Amo de paixão. Choquito. Ah, todo, gente. Sei lá. É impossível escolher um só. Por isso eu escolho o Choquito. Ah, o Prestígio também. Ah, é muita coisa boa, né? É muita coisa boa. Prestígio, Choquito. Tudo, como todos. Não jogo nenhum. Nenhum vai pro lixo, não. Todos são devorados. E vocês? Qual o chocolate que vocês mais gostam? Desde que vocês já são chocolates há muito tempo. Acha fácil, difícil sair? Vamos conversar sobre esse assunto. Eu amo chocolate. E assim, claro que a gente não pode comer em abuso. Por mais que a gente goste, dá vontade de comer muito, dá vontade de comer às vezes é tudo. Dá, sim. Dá. Mas a gente tem que se controlar. Nunca pode deixar de almoçar ou jantar pra poder comer um chocolate. A comida, o nosso almoço, o nosso jantar, sempre tem que ser prioridade. Isso aqui tem que entrar como uma sobremesa, como um lanchezinho de tarde. Até como um lanchezinho de tarde. Eu acho que vale a pena, sim. Porque o chocolate também sustenta. Mas nunca, jamais, deixe de almoçar ou de jantar pra poder ficar se entupindo de chocolate. Porque não é legal. Uma vez eu, na Páscoa, trabalhava com transporte de chocolate. E eu fiz pras crianças brigadeiro. Botei num potinho bonitinho, pra cada criança eu fiz. Só que eu fazia o seguinte. Eu fazia um brigadeiro e comia um. Fazia um e comia um. Então, depois, no mesmo dia, eu passei muito mal. O brigadeiro deu aquele... Olha, era a coisa mais horrível. Eu fiquei sem poder olhar. Eu passei a Páscoa sem poder olhar pra cara de chocolate. Porque quando eu olhava, já me dava ânsia de novo. Porque eu exagerei. Então, tudo, tudo, tudo em excesso não é bom. Então, coma assim seu chocolate. Se jogue, mas se jogue consciente. Não vai querer comer uma caixa de bombom sozinho num dia só. Porque se você fizer isso, as chances de você ficar... Vamos falar o português, claro. De ficar no vaso o dia inteiro. Sentar igual uma planta. Ou então ficar botando tudo pra fora. É muito grande. Então, coma. Coma. Mas coma com consciência. Não deixe de comer. Se você tá com vontade de comer chocolate, coma. Até... Ah! Eu tô na dieta. Se você tá na dieta, claro que você não vai se afundar no chocolate. Mas você comer um chocolate, um bombom por dia. Ou então, dois bombons por semana. Eu acho que isso não acaba com a dieta de ninguém. Mas se você quiser comer, se você tá na dieta. E você quer comer dez bombons por dia. Não dá. Aí é aquilo que eu falei. Tem que fazer as coisas conscientes. Não pode se jogar quando a pessoa não pode se jogar. Então, tudo é questão de consciência. Se você tá afim de comer, eu acho que a gente não tem que passar vontade. Se tá com vontade de comer, coma. Mas coma com segurança. Se você é diabético, também. Mesma coisa. Pelo amor de Deus. Se você é diabético, não vá se afundar num chocolate. E aí você vai acabar com você. Então, tudo é consciente. Se você quer comer, você é diabético. Deve. Com certeza tem os chocolates sem açúcar. Mesmo assim, não se jogue. Come com coma. Não passe vontade. Mas coma com a segurança. Coma aquele que o teu médico falou. Você pode comer esse e essa quantidade. Mesmo que te dê vontade, não coma além do que você pode. Por favor. Saúde sempre tem que estar acima de qualquer vontade nossa. Porque a saúde, sem a nossa saúde, como que a gente vai poder fazer as coisas que a gente gosta? Concorda? Então, é isso, galera. Chocolate tudo de bom. Amo de paixão. Sou chocolate assumida. Só que tento me policiar. Pra mim não exagerar. Como eu falei pra vocês, a história do brigadeiro. Nunca mais exagerei, não, gente. Eu tenho feito certinho. Eu tenho comido, mas tenho comido na medida certa. Então, muito obrigada por estar se inscrevendo no canal. Tá? É só clicar. Se você ainda não é inscrito, clica aí. Inscreva-se no canal. Dá seu like. Compartilha. Ok? E os comentários. Se você quiser conversar comigo sobre esse lance de chocolate. E outros assuntos. É só ir lá no blog Amores e Amoras Forever. Lá seguir. Eu respondo a todos os comentários. Não deixo ninguém sem resposta. Ok? E também solicito. Peço que vocês se inscrevam também no canal da Vinho Gamer. O link tá aí embaixo. É só clicar. Ok? Se inscreva. Dá um like. Compartilha. Muito obrigada por estar assistindo todos os meus vídeos. Muito obrigada pelo carinho. E volte sempre. Beijão. E aí... E aí... E aí... E aí...